Hoje está sendo realizada a segunda etapa da 13ª rodada de licitações, com áreas inativas com acumulações marginais. Nessa etapa, a ANP está oferecendo 10 áreas distribuídas em 8 setores, e todos os setores receberam confirmação de interesse por parte das empresas inscritas. Foram selecionadas para essa licitação áreas em bacias maduras e de novas fronteiras. O objetivo é oferecer oportunidade para pequenas e médias empresas, e também possibilitar o desenvolvimento socioeconômico das regiões, com geração de empregos e renda. Nessa etapa, são oferecidas áreas em 6 bacias sedimentares distribuídas em 5 estados brasileiros. São eles os estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Norte, totalizando 53 km² de áreas em oferta.